Semana passada a gente contou com a colaboração do Alan aqui e ele inclusive no momento que ele veio tirar o carburador ele percebeu que o coletor, a parte do arrefecimento do coletor estava obstruída ali por excesso de ferrugem e barro ele levou o coletor lá para a oficina dele e o coletor já está de volta. Alan, obrigado! Obrigado pela força que você tem dado aí para a gente e o que você teve que fazer no coletor? A gente jogou um produto aqui dentro, tipo um ácido porque se você não fizesse isso tinha que comprar outro coletor. Aí joguei um ácido aqui, o barro ficou mole, consegui bater um ar comprimido e desentupiu ele e passei um limpo alumínio para dar um brilhinho nele. Está limpinho mesmo, a gente estava, nossa, está a zero quilômetro. Dona Ana com certeza vai poder usufruir isso com mais segurança. E essa beleza aqui? Aí está o 2Z, que é um 2ZCE também, se puxar o código que vai bater original da Pampa. Tá. Só que o sistema de afogador, o sistema elétrico dele está tudo mecânico, já tem um parafuso aqui para fazer a regulagem. Tá, e na verdade o que eu pedi para o Alan aqui? Eu pedi para não ser burocrático, para deixar toda, vamos dizer, todo o protocolo de lado ali, toda a técnica de lado e fazer o carburador 2Z mais simples possível para que a gente pudesse fazer o carro da Dona Ana funcionar sem dor de cabeça nenhuma. E vai funcionar perfeito também, é a mesma coisa. Vai funcionar. Aqui já tem uma entrada de vácuo fechada aqui, tá, e eu percebo aqui que aqui no coletor de admissão também você trocou a flange, né Alan? Isso, estava estourada aqui, estava aí. Está jóia. Você instala para a gente então o coletor? Maravilha. Bom, o Alan trouxe uma chave específica para soltar os parafusos do coletor de admissão, que são Allen, ele tinha usado uma chave comum minha, deu uma de MacGyver, conseguiu soltar com a ajuda de uma alavanca que ele fez ali, mas essa daqui é ideal, porque ela é mais longa e ele consegue colocar uma chave 10 aqui e girar. Enquanto o Alan está instalando o coletor ali, ele já se prontificou a montar o carburador, e claro que eu aceitei, porque a ajuda do Alan é sempre muito bem-vinda. Então eu estou aproveitando e ele trouxe uma mangueira também, para a gente já trocar. Mangueira, o filtro de combustível é novo, não dá para... Ele provavelmente foi trocado há um mês, um mês e pouco atrás, no momento que foi feito o serviço no cabeçote. Então eu vou aproveitar o filtro, a gente vai manter o filtro, apesar dele ter trazido um novo, eu não vejo necessidade de a gente trocar, mas as mangueiras sim, eu vou trocar, porque aparentemente elas são antigas e estão bem ressecadas. Bom, a gente está fazendo um mutirão e até a Bianca está ajudando a gente na questão das braçadeiras nas mangueiras. Não tem segredo nenhum, o Alan montou o carburador ali, ligou todas as mangueiras que eram necessárias ou que foi possível, igual a do canister que está ligado ali só de, para falar a verdade, de enfeite. E agora a gente vai já tentar dar a partida. A questão é que eu não sei se eu fiz tudo certo na parte elétrica, enfim, Alan, a gente tenta dar a partida, se ele funcionar, maravilha, agora se ele não funcionar, aí tranquilo, depois eu faço funcionar com calma, tranquilo? Beleza. Maravilha. Bom, não sei como é que está a bateria, o Alan está preparando o carburador ali, posso tentar, Alan? Pode. Então está jóia. Alan, cuidado que vai cair o capô, o negócio está segurando bem, então fica atento aí com a... Está solto o distribuidor não, né? Não, fica atento com... Não, ele está do jeito que estava. Fica atento para a Bianca estar segurando. Fica atento para a Bianca estar segurando. Não, Bianca, mostra o Alan, que fez esse milagre, tá? O carro, quando eu... Ah, Alex, você não viu como é que ele veio, você vai ver no vídeo e depois... Veio arrastando, tá? Era o fim do... Era o final dos tempos. Então foi muito bacana a gente ter colocado o carburador e ele ter funcionado. Eu concordo com o Alan, o Alan já fez uma observação que aparentemente o ponto está muito adiantado, porque no momento que a gente foi dar partida, o motor de arranque estava pesado. Então a gente vai esperar esquentar ele uns cinco minutos para verificar se está tudo em ordem, se vai funcionar tudo bem, aproveitando a presença do Alan. E aí eu já faço o ajuste do ponto aí, o Alan já faz os ajustes finais no carburador, para a gente poder depois finalizar o carro e finalmente entregar para a dona Ana. Bom, o motor já esquentou, a ventoinha já ligou uma vez e o Alan já finalizou a regulagem do carburador. A gente colocou a pistola de ponto aí para fazer um ajuste mais ou menos a olho, porque o volante do motor está muito sujo e está difícil a gente enxergar as marcas de referência. Mas de qualquer forma, o motor já está funcionando bem. O Alan dá um toquinho devagar no acelerador só para mostrar como ele ficou legal. Está uma maravilha. Agora, por que a gente não vai dar uma volta? Porque a gente tem uma série de problemas ainda, igual que a gente vai mostrar agora. Olha, está pressurizado aqui, a gente na verdade esperou ele esfriar um pouquinho, mas infelizmente, é estranho né Alan? Mostra aqui dentro, Bianca. Infelizmente, os caras fizeram o cabeçote, alegadamente fizeram o cabeçote. O Alan percebeu que o duto do aquecimento do coletor estava entupido, levou o coletor para desentupir, mas além do coletor, provavelmente eles não fizeram nenhum tipo de revisão aqui. Então, o que a gente tem aqui, eu não sei se a Bianca conseguiu mostrar, mas é pura ferrugem. Então, claro, a gente não vai conseguir deixar esse carro zero quilômetro de novo. A proposta também não é essa. Mas o que eu vou fazer amanhã ou depois quando o carro esfriar, eu vou esgotar a água do radiador, porque aqui só tem água com ferrugem. A gente vai comprar um aditivo e aí sim a gente faz uma troca e rastrela, coloca um pouquinho de aditivo para a dona Ana e um pouquinho de... e completa com água. Pelo menos para a gente tirar boa parte dessa ferrugem que já está em suspensão aí. Bom, eu vou finalizar a parte com o Alan daqui, porque se a gente não para com o Alan, ele quer montar o filtro de ar, ele já queria trocar a água do radiador e não é assim, o Alan também tem que descansar. Hoje é um sábado, a gente já está no final da tarde, ele deu uma escapada da oficina porque ele trabalhou o dia inteiro e... então eu não vou mais empatar o teu tempo, Alan. Muito pelo contrário, eu agradeço toda a força que você deu aí para a gente, não só na questão do carburador, mas a iniciativa, quando você percebeu o coletor entupido, já levou para desentupir e certamente você é um dos responsáveis pelo sucesso do reparo que a gente está tentando fazer no carro da dona Ana. E eu também não vou mexer nem agora e nem amanhã, tá? Eu vou dar um descanso aí, provavelmente segunda ou terça-feira eu vou dar uma arrumada aí, porque está corrido não só nele como na combina. Tá joia? Beleza, é sempre um prazer ajudar vocês aí, sem palavras. O prazer é todo nosso, Alan. Muito obrigado de novo, cara. Falou, Tami. Bom, depois da força que o Alan deu para a gente, o motor está funcionando perfeitamente e a gente não saiu ainda por alguns motivos. O primeiro deles é que aqui a gente não tem água, aqui a gente tem óxido de ferro na forma líquida. Então eu vou aproveitar que o carro está fazendo um pit stop aqui em casa. Eu vou esgotar o radiador dessa água cheia de ferrugem. Vou colocar uma outra água para dar uma limpada e depois a gente vai colocar um aditivo. Soltei a abraçadeira aqui, eu espero que a Bianca esteja mostrando. E como o radiador aqui, a lateral dele é de plástico e o carro é uma ratoeira certificada, a gente tem que verificar se a mangueira não está travada. Aqui, Bianca, mostra para a gente ver a cor da água que vai sair. Ai, que maravilha! Realmente, já passou da hora da gente trocar. Então o que eu vou fazer no estilo rastrelo, eu vou dar uma lavada no radiador e tentar lavar o bloco do motor também. E é muito simples você lavar. Aqui a gente está fazendo algo no estilo rastrelo, mas que você pode aplicar na prática em qualquer motor, que você encontre nessas condições. Aqui a prática difere muito da teoria, porque na teoria é muito bacana a gente usar aditivo, é muito bacana saber que está tudo lindo, funcionando maravilhosamente bem. Aqui não, aqui vocês viram a água que saiu. Eu quero, num primeiro momento, colocar uma água mais limpa dentro do radiador desse motor, para depois que ela der uma circulada a gente poder colocar um aditivo. Não que o aditivo vá fazer algum milagre, mas pelo menos ele vai retardar um pouco a corrosão interna. Aqui eu soltei a mangueira superior do radiador, estou colocando água por ela. Meu objetivo é simples, é fazer com que a água circule pelo bloco do motor, para a gente eliminar a maior parte da sujeira. Vou fazer a mesma coisa aqui no radiador. Água pura, mangueiras montadas no radiador e agora a gente vai puxar o carro daqui, para que eu possa fazer um outro reparo no lugar menos molhado. Pronto, primeira manobra que a gente fez até aqui, já deu para perceber que o motor está muito bom, não sei se está perfeito ainda, porque a gente não conseguiu andar, mas pelo menos ele teve torque e foi um funcionamento bastante uniforme, para que a gente subisse ele até aqui. E agora a gente vai partir para a parte elétrica. Logo na primeira vez que eu vi o carro da dona Ana, eu tinha certeza que a gente precisaria dar um jeito aqui no farol. Felizmente a gente não está sozinhos no nosso serviço. A gente tem além do apoio do pessoal que contribui com o Patreon, que contribui de alguma forma ali no Paypal, mesmo com doação de peças que todas as semanas chega sempre uma coisinha ou outra aqui. A gente tem algumas pessoas que a gente diria que estão mais próximas fisicamente da gente e elas acompanham, como que eu diria, quase que em tempo real tudo o que está acontecendo aqui. Então uma delas, sabendo que eu tinha adotado provisoriamente essa ratoeira aqui da dona Ana, expliquei o que estava acontecendo, expliquei qual era a situação do carro e a pessoa presenteou, vamos dizer assim, a dona Ana com dois piscas, porque está faltando do lado esquerdo e duas polainas, duas polainas novas. Pô, dona Ana, que legal, quem é? Não interessa, é uma pessoa qualquer. A gente poderia batizá-lo de Corredor X, que na verdade era o irmão do Speed Racer, e a pessoa que sempre estava na retaguarda ali, ajudando o Speed Racer nas corridas. Então quem forneceu essas peças para a gente foi o Corredor X. Muito obrigado, Corredor X. Por mais boa vontade que o nosso amigo Corredor X tenha em ter fornecido as duas polainas aí, claro que elas são paralelas, claro que elas não encaixam perfeitamente, e claro que essa ratoeira é meio selvagem, ela é meio indomada, ela não aceita novos acessórios, principalmente se forem acessórios estéticos. Então a gente vai resolver esse problema de uma vez por todas, e uma vez que a gente está trabalhando num ambiente totalmente rastrela, eu me sinto bastante à vontade de fazer isso, com o objetivo simplesmente da dona Ana não ter a decepção de daqui 15 dias a polaina cair. Tira as crianças e o Zé Frizinho da sala agora. Bom, a polaina é colocada no estilo rastrelo, o farol aqui eu fixei com uma porca por trás da curva do paralama, não deu para a Bianca mostrar. A lampadinha vive e passa bem, e a gente vai montar o pisca oferecido pelo corredor X aqui na posição. Então aqui a forma de montagem é bastante simples, tem dois trilhos aqui no pisca que encaixam no plástico aqui do farol, e aqui por trás a gente tem uma rosca na estrutura do próprio corpo do farol. Então não tem muito segredo na hora de montar isso. Essa borboletinha aqui é um parafuso que tem uma mola e sob pressão ela rosqueia no furinho de plástico que tem o pisca aqui e mantém tudo no lugar. A gente vai aproveitar que esse lado já está resolvido, vamos fazer a troca do outro. Pronto, já troquei o pisca, o outro está em perfeito estado, a dona Ana vai levar e vai guardar. A gente trocou para ficar igual dos dois lados, para a dona Ana receber o presente dela, vamos dizer assim. Aqui eu passei uma dupla face aqui atrás, e agora é só colar aqui. Não, papai. O quê? Está ao contrário. Estilo Mamonas, Bianca. Não, cola direitinho para a dona Ana. Apesar do serviço duro que esse carro foi submetido, a parte da traseira e a iluminação estão em ordem. Testamos todas as lâmpadas aí, não tem nada de errado. Então, apesar de estar chovendo, e também como a gente não é feito de açúcar, Bianca, falta a gente montar o filtro de ar, vamos lá. Bom, a gente tem poucas peças do filtro, porque já estava desativado. A gente tem essa parte superior, que algumas pessoas chamam de múfala. A mangueira do respiro estava virada completamente para o outro lado. Aqui vai uma mangueirinha pequena que estava faltando, eu não sei se apareceu nos vídeos anteriores, a gente também não estava muito preocupado com essa questão. O restante do conjunto do filtro de ar do carro da dona Ana está aqui. E, infelizmente, falta a peça principal, que não é o elemento do filtro de ar. Esse a gente deveria substituir ou poderia substituir, mas sim a tampa que vai separar a parte externa da parte interna do filtro. Ou seja, mesmo que a gente coloque um elemento de papel aqui, a gente não vai ter a filtragem que a gente precisa. Então eu vou fazer a alternativa mais rastrelo de todas, o rastrelo mais selvagem que vocês já viram aqui no nosso canal. Além de fazer um upgrade no carro da dona Ana, a gente vai colocar ela no seleto grupo dos coxinhas Racing. Respeitando as melhores tradições dos apeseiros, finalmente dona Ana no grupo seleto dos coxinhas Racing. Pronto, agora a dona Ana tem o sonho de todo coxinha Racing. Um filtro cônico e esportivo. Bom, Bianca, eu e a sua mãe de manhã resolvemos dar um trato aqui dentro da caçamba da pampa da dona Ana. Tiramos a capotinha. Mas como você sabe que já são três horas da tarde, foi mais trabalhoso do que a gente tinha previsto. Porque a gente começou isso daqui nove e meia da manhã. Então, também para quem está assistindo, não é uma coisa muito bonita de se ver a limpeza da sujeira que tem aqui. E a única coisa que justifica a Bianca estar fazendo o registro, é que finalmente eu vou deixar mais espaço para a dona Ana aqui na cabine, já que essa tralha não está funcionando. Eu removi e a gente vai deixar lá na casa da dona Ana. Ela tinha comentado que se fosse possível conseguir esse espaço extra para ela, seria excelente. E é o que a gente está fazendo. Então, a gente vai continuar na tarde de hoje esse serviço. Quando estiver tudo prontinho, a gente volta para mostrar para vocês. Bom, Bianca, eu e a tua mãe fomos pegos de surpresa pela caçamba. Deu bastante trabalho. Mas eu tenho certeza que o mesmo serviço que a gente fez dentro da cabine, que a dona Ana vai sentir toda a diferença, todos os cachorrinhos que ela transporta aqui para adoção, também vão se beneficiar da limpeza. Porque agora está absolutamente limpo e desinfetado. Bom, desde o dia que o Alan veio aqui e montou o coletor de admissão e eu completei com água o radiador, eu não andei com o carro, mas eu tomei o cuidado de toda manhã dar uma ligada no carro, deixar ele ligar a ventoinha, deixar esfriar. Então, ele fez isso por dois dias seguidos de forma perfeita. O que a gente vai fazer agora? Esgotar a água, que provavelmente ela vai ter bastante resíduos, e colocar um pouco de aditivo aí, pelo menos para ajudar a proteger o motor. Bom, eu vou pedir uma desculpa para o Alfredo, uma licença, porque ele deu uma aula tremenda para a gente do sistema de arrefecimento. Explicou que a gente precisa misturar o aditivo num balde ou alguma coisa assim, mais ou menos já na capacidade total do sistema de arrefecimento, em torno de 5 a 7 litros, dependendo do carro. Aqui deve estar mais para 6 a 7 litros, pelo tamanho do radiador. E precisa ser misturado antes. Por quê? Porque no momento que o aditivo é misturado com a água, ele gera um pouquinho de calor e forma algumas bolhas por conta desse calor. Então, para evitar que as bolhas fiquem circulando ali, e elas vão demorar um pouco para chegar no reservatório e acabar escapando na forma de vapor, o nível do sistema de arrefecimento pode ficar perigosamente baixo se a pessoa simplesmente completar ali e sair às pressas. Depois de 5, 10 minutos andando, pode dar um superaquecimento, porque tem algum bolsão de ar, principalmente no cabeçote, e ela vai se prejudicar. Então, ainda que seja uma tremenda de uma ratoeira, eu vou pedir uma licença aí para o Alfredo, e a gente vai fazer exatamente da forma que ele falou. Bom, o Alfredo falou que depois que a gente misturar, tem que esperar uma meia hora até a mistura se estabilizar para que a gente complete. Não vou mentir, Alfredo, desculpa. Eu esperei 5 minutos porque essa ratoeira tem pressa de voltar para a dona Ana Vitória, porque é andar muito nela. Como último prego no caixão do kit gás, eu coloquei uma mangueira direto aqui da parte superior do radiador até o reservatório de expansão, ou seja, está completamente desativado isso daqui de uma vez por todas. Então agora eu vou dar a partida e vou completando conforme o nível do líquido for descendo. Bom, acabei de me colocar no lugar do Vitório e certamente num dia de chuva ou que tiver muito frio, isso daqui vai prejudicar muito ele. Na verdade ele não anda de carro, tá? Na verdade ele não está mais para adoção. Ninguém quis o Vitório. Então ele mora ali com a dona Ana. Então o que eu vou fazer? Eu vou no estilo rastrelo de novo. A gente vai precisar fechar isso daqui. E a melhor forma é eu soltar essa travessa aqui que é presa com dois parafusos e é o que eu vou fazer agora. Tirando essa travessa, eu consigo trabalhar melhor na lona aqui da capota para fazer uma gambiarra. Esse barulho que vocês estão ouvindo, a ratoeira que está ligada para ligar a ventoinha de novo, agora que a gente colocou o aditivo no radiador. Mas esse barulho estranho é porque o escapamento está furado. Aqui na capota eu vou passar um pouco de álcool isopropílico para que a gente possa ter uma superfície limpa e sem nenhum tipo de gordura ou graxa. Bom, a solução aqui para minimizar a entrada de água na capota a gente vai fechar com a silver tape. Mas não é como a silver tape normal, igual a gente usou no filtro dos coxinhas race. A gente vai usar essa silver tape azulada que é a silver tape UV. Porque se não, depois de uns dois, três meses, a outra silver tape talvez ela se ficar muito no sol ela pode acabar ressecando, trincando ou mesmo soltando. E essa UV aqui ela não corre esse risco. Então infelizmente a Bianca vai ter que parar de filmar para me ajudar porque enquanto eu seguro a lona na posição ela vai colar. Quando eu e a Bianca a gente foi colar deu para perceber claramente que o vinil aqui, o curvinho, a lona seja lá o que quer que seja isso por conta do calor por conta da idade já deu uma encolhida já deu uma ressecada nesse ponto. Então a gente não vai ficar lutando contra o inevitável. No lugar de colocar uma tensão aqui para colocar a fita uma vez só eu preferi manter ela na distância vamos dizer assim que ela escolheu para o momento que a própria lona escolheu para o momento e a gente colocou três partes aqui de silver tape e imagino que não vá mais entrar água ainda que aqui fique um pouco frouxo talvez não é essa a intenção mas pelo menos não vai ficar uma tração em cima da fita aí o que pode ocasionar o desprendimento de novo e isso daí não vai ser bacana quando o cachorrinho estiver aqui dentro. Então agora é só montar a travessa ali por baixo. Chegou o momento da gente devolver a pampa para a dona Ana. No período que o carro passou aqui que foi um período de mais ou menos 15 dias de trabalho relativamente duro a dona Ana contou com a com a colaboração e com o transporte de amigas como a Cleide principalmente tá? Então eu imagino que ela esteja contando os dias para poder receber o carro de volta. Em momento nenhum ela me pergunta em momento nenhum ela questiona alguma coisa ela simplesmente espera com toda a paciência do mundo. tá? Então por conta disso a gente está bastante ansiosos aí para devolver o carro para a dona Ana. Bom, a dona Ana não vai aparecer no vídeo tá? Já vou avisar da mesma forma que o senhor de Milson não apareceu que o dono do ratoeira não apareceu o foco aqui é mecânica ainda que a gente não tenha detalhado o motor AP todas as características dele da forma que normalmente a gente faria porque aqui o propósito é outro. Ainda que o carro não estava funcionando praticamente quando a gente pegou e eu vou devolver o carro de novo em pleno funcionamento o carro tem muita coisa para ser feita tá? E quando eu digo muita é muita mesmo. Então eu estou tomando uma liberdade aqui sem ter sem ter pedido autorização para a dona Ana mas tem uma série de coisas que o carro precisa. certamente se amanhã ou a semana que vem ele der um problema a dona Ana vai ela tem a liberdade de me chamar e eu vou dar a prioridade máxima para manter essa pampa em ordem essa pampa pelo menos funcionando. Mas tem muitas outras coisas aí que precisam ser feitas e eu sozinho não tenho condições. Então eu vou dar alguns exemplos caso alguém queira ajudar de alguma forma o kit gás já está desativado ele sempre esteve desativado ela precisa passar por uma por uma vistoria senão ela não pega o documento. E eu questionei porque ela sempre passava pela vistoria no lugar de ela desativar e é naturalmente é pelo custo tá? Porque sai mais barato ela fazer uma vistoria por ano do que ela refazer o documento ainda que o gás esteja desativado então eu acredito que a modificação do documento caso alguém algum despachante esteja vendo e queira ajudar a dona Ana de alguma forma seria um grande presente para ela o kit gás desativado está disponível caso alguém queira comprar ou queira fazer qualquer tipo de vamos dizer de acerto com a dona Ana certamente propostas decentes serão bem-vindas não é porque a dona Ana é uma senhora que ela é uma presa fácil tá? se tiver alguém com segundas intenções assistindo ela tem na retaguarda um monte de gente orientando e ajudando ela e não sou somente eu tá? então se alguém quiser ajudar a dona Ana nesse sentido de alguma forma capota ali a gente colou mas está muito ressecada não ficou legal entra água as janelinhas ali também estão está faltando o vinil então formas de ajudar a dona Ana não não faltam não se esgotam tá? basta o interesse e as condições de cada um de poder ajudar bom ontem no finalzinho da tarde eu dei uma volta já com o carro estava chovendo a Bianca não foi comigo e foi simplesmente pra gente verificar se tinha pequenos defeitos ali coisa que não justificava a gente ficar mostrando e o carro ficou muito bom o motor AP é um motor muito forte é um motor comparativamente a concorrência é um motor muito mais potente tá? e quando a gente vai comparar com a concorrência você compara com o que existia na época existia o próprio CHT que deveria ter uns 15 cavalos a menos existe a linha Fiat que também era bem menos potente então certamente um dos fatores que tornam o motor AP um motor muito desejado é justamente o fato dele de fábrica já ser bastante potente em relação a concorrência então eu estou finalizando o vídeo oficialmente aqui porque no momento que eu for entregar o carro para a dona Ana claro eu pretendo ir para a pista de testes a gente pretende pegar um voluntário ali da dona Ana preferencialmente o Vitório tá? para testar o carro com a gente mas não depende só da gente não dá para saber se vai dar tudo certo tá? então muito obrigado a todos vocês que acompanharam essa série que particularmente foi ainda que tenha sido literalmente um trabalho sujo tenha sido um trabalho pesado foi como vocês mesmo observaram foi uma série onde a Kátia me acompanhou dia a dia tá? certamente se se você não tem o respaldo o apoio da família você não consegue fazer uma loucura dessa então de novo eu agradeço a Kátia pela ajuda que ela que ela me deu ela está lá dentro ela não sabe que eu estou agradecendo ela nos vídeos agradeço a ela de novo pela ajuda que ela me deu pela Bruna também pela paciência que teve Bianca você sempre está em todas então não preciso te agradecer eu te agradeço diariamente e que a gente agradece também todas as pessoas que assistiram que acompanham as pessoas que de alguma forma tem ajudado aí a dona Ana o problema dela isso daqui é só um veículo para ela não é o problema dela o problema dela é o fato dela cuidar dos cachorrinhos os cachorrinhos tem um custo de ração de medicamentos enorme e eu agradeço hoje na finalização desse vídeo a todas as pessoas que estão ajudando a dona Ana de alguma forma o contato dela está no o link do facebook dela está aí o telefone dela está aí embaixo e quem quiser ajudar o caminho está dado aí cada um ajude se tiver vontade da forma que puder agradeço também em particular o Alan o Eduardo da AJ Carburadores porque como a gente comentou no outro vídeo eles estão em todas com a gente não importa o que seja isso daí já ficou bem claro eles sempre falam Tonela a gente está junto seja o que você for fazer a gente está sempre como apoio aí você sempre pode contar com a gente então mais uma vez muito obrigado a gente com esse respaldo a gente acaba economizando muito tempo que seria um tempo investido aí na desmontagem do carburador e tal e é um tempo que o Alan dedicou aí para esse projeto aí da Dona Ana então Alan muito obrigado e você sabe que essa daqui não é a última ratoeira que vai aparecer quando a gente menos espera aparece mais coisas e da mesma forma que eu posso contar com você você sempre pode contar comigo agradeço também a todo o pessoal que sempre colaborou com a gente seja com peças usadas seja no Patreon seja no Paypal porque saco vazio não para em pé e a grande realidade é que para a gente parar de fazer alguma coisa que traz vamos dizer uma renda para a gente para poder fazer um serviço desse a gente precisa desse tipo de apoio então muito obrigado de novo a vocês do Patreon a vocês do Paypal pela vamos dizer pela força que vocês têm dado aí para a gente de forma muitas vezes anônima de forma muitas vezes discreta e a grande verdade é que se não fossem individualmente a pequena ajuda de cada um de vocês a gente não conseguiria fazer aqui é o que eu comentei no outro vídeo eu e a Bianca a gente aparece no vídeo mas a grande verdade é que o canal é feito pela ajuda de todo mundo mesmo de quem assiste dá um joinha isso daí já é uma ajuda enorme então Bianca vamos lá vamos devolver o cilindro para a dona Ana e vamos ver se a gente consegue levar pelo menos o Vitória para a pista de testes para ver como é que ele está essa é a Bianca é tua charada essa é a Bianca vamos dar uma volta vamos curtir a vida adoidado acabamos de deixar o cilindro de gás lá na casa da dona Ana e essa noite deu uma tempestade aqui choveu bastante e algum fruto de alguma gravidez não desejada achou que a dona Ana quer receber uma ninhada de cachorrinho e deixou isso daqui esse daqui é um dos cachorrinhos dentro de uma caixa de papelão lá na chuva ele e os irmãozinhos ela né ela e um monte de irmãozinhos então ao contrário de uma propaganda de margarina que todo mundo acorda parecendo um bobo na mesa do café de manhã na vida real as coisas são um pouco diferentes então a dona Ana acordou quatro e meia da manhã ouvindo o choro dos cachorrinhos e desde então ela está acordada ali cuidando do desses bichinhos aí claro deixam só o cachorrinho e não deixam nada nem uma ração nem um remédio nem nada para ajudar o Vitória ele não não se sentia muito confortável para vir com a gente sem a presença da dona Ana então a gente trouxe essa essa pirralha para ir para a pista de testes com a gente claro a gente precisa falar alguma coisa do motor AP ó cheio de saúde na pampa da dona Ana tá um carro muito muito gostoso muito responde muito bem aí quando você encosta o pé no acelerador mas nesse vídeo em particular o o protagonista não é o o motor AP não é nada aí sim são os cachorrinhos aí da dona Ana não é nada não é nada Música Kátia está na pista de testes testando o carro da dona Ana, ela fez questão Kátia está na pista de testes testando o carro da dona Ana, ela fez questão O carro está aprovado, a gente está indo devolver para a dona Ana Muito obrigado por verem os nossos vídeos Muito obrigado ao Ricardo que teve a ideia inicial E avisou a Cleide, muito obrigado a Cleide por ter encontrado a gente Muito obrigado a todos vocês que viram os vídeos e até a próxima ratoeira A gente vem de bike, é visitar vocês, podem ficar tranquilos Bom assim que a gente ia começar a edição do quarto e último vídeo da ratoeira da dona Ana O carteiro veio e trouxe esse pacote aqui E esse pacote é um presente, é uma contribuição do nosso amigo Rodrigo Correia Que assiste o canal para o carro da dona Ana Então eu gostaria de deixar registrado aqui um dos presentes que a dona Ana recebeu Eu estou tomando a liberdade de abrir o presente do Rodrigo para a dona Ana Para vocês verem que agora o interior da pampa da dona Ana vai ficar um pouquinho mais confortável com esses tapetes de borracha Rodrigo, muito obrigado pela tua contribuição Eu e a Bianca a gente vai levar agora os tapetes lá para a dona Ana Certamente a pampinha vai voltar aqui logo logo para a gente fazer mais alguma coisa Aparentemente também ela vai receber uma capota de fibra para colocar no lugar daquela capota de lona A gente só está verificando como que a gente vai poder fazer para buscar Então no mínimo ela vai vir aqui para que eu possa instalar a capota Ou pelo menos dar um retorno aí de como que a pampa dela está ficando Bom, a gente vai finalizar por aqui então Agora é o fim mesmo do vídeo Agradeço a todos vocês que acompanharam a gente nessa série mais do que especial Que foi muito prazerosa para a gente fazer A dona Ana ela mora aqui perto de casa Então a gente pode manter um contato quase que diário aí com ela Então certamente na questão mecânica ela vai ser Ela tem um, como que eu posso dizer, ela tem um seguro vitalício aqui comigo Mas claro que esses presentes aqui são muito bem-vindos E eu também agradeço a todos os que contribuíram com ela de outras formas Então muito obrigado e até o próximo